A Visita aos Açores 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 Mas eu estendi-te a mão Um amor que eu preferi Diz-me o nino se queres ou não A lembrança que eu tenho para ti O diabo no desperta Não sei se de forma bela Eu penso que a tua oferta Vai ser uma carvadeira É mentira, eu não tive culpa Seu amigo e muita feita Eu preciso chupa chupa Para chupares toda noite O chupa que eu vi aqui Olha que eu não te chupares O guardaú é para ti Que tu podes me dar Me sande a tua roda Na chipeira O chupa já vem É uma meia Semana toda Quero que tu chupes também Para ti foi uma Maravilha Para ti foi uma E no andar O desejo chupar Esse vai parar Minha filha Minha filha Quando da casa Eu chegar E separa E ela não fosse Porque eu não Me dava o pé Assim ela Fica mais doce Do que aquilo Que ela já é Se parei Se parei Ela não fosse Para a minha filha querida Para a minha filha querida A minha coisa Que é mais doce Que eu tenho Nesta vida É uma roça Um jasmim É um travo Que Deus te enviou É um manto No jardim Que a corada Deus te enviou Mas o homem nunca Não se exalta Cantando o cu Digo aqui Mas se ele Te faz parte Posso poder Puxar pra ti Oh amigo Forma pacata Eu dito Para não dar castigo Um amor Daí não faz falta Mas seja oferta Para um amigo Te soarrão Te soarrão Jecení-os Te abuí Escute cá Sei que isto é Dos cantinhos Te traçéis-te no Catalás Oh, rapaz, eu te oferci um amor e confiança, já viste como eu gosto de ti, que de lábara letras que a lembrança, é porque és um querido, um nenuco conhece bem, mas o que nos é oferecido não se oferece a ninguém, é uma simples bonzura, resisto no avião e para sempre guarda-se de sua dentro do coração e a francas fica Oh rapaz, eu falo em linha torta Para homens e para mulheres Posso então abrir a porta Para entrares, se quiseres Eu cá digo a verdade Saiba que quem não se vê Isto sempre a verdade Nunca para hoje te vier E se contigas tu não poupas Eu não serei muito exigente Tu serás o mestre nas ombras Tens aqui um servente O que eu sirvo é o povo Eu sou a ti, a cantar Tens aqui um novo Tu és novo Cada um no seu bar Cada um no seu bar Cada um irá cantar Sem ofensa E sem instruto É para poder-se agradar Nossa gente Nosso mundo É para poder-se agradar E é para poder-se agradar E é um novo mundo É para poder-se agradar E é um novo mundo É para poder-se agradar que doía e para que o bom se arrepender também nossa poesia e no caldo não me intriga eu te falas de mil coisas e feitas de uma moda antiga para senhoras e senhores poesia em cada plantiga como os negros aos nossos azores foi feito desta maneira cada rico sem cantar seguindo-se pela primeira no seu novo de mistal fazendo-a brincadeira para o povo animal que esta moda lisonjeira que trouxeram ao seu caminho não tem-nos a noite inteira com amizade e com carinho prevalecendo a brincadeira para o dia de salva no A CIDADE NO BRASIAL 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 Aplausos Aplausos